Vamos lá, segunda-feira Vamos brincar um pouco aí Vê se sai alguma coisa De cedo aí brinquei com a Oaka Saja aqui Sai bastante peixinho na frente lá De checkbait de 120 Passar ela, uma corzinha nova que saiu Vê se vai dar para ver direito a cor do sol estar contra Isso aí Essa época aqui de muito vento Época de julho, agosto, né? Eu não costumo marcar pacote por causa disso Mas como tiver gente de férias aqui Falar, ó, dá para ir amanhã Depois da manhã também Aí acaba marcando a data Chegando onde nós vamos Chegando no ponto Vamos ver como esse barco vai parar aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, galera, o primeiro, hein? Show de bola! Aí, ó, tricão! Vou levantar o bicho aqui! Olha lá! Essa é a checkbait, hein? Essa já é a corzinha nova! Já tá ali, ó! Estreia, estreia dela! Vamos lá! Show! Liberar! Já! Calma, peixe! Calma, 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 calma! Calma! Fazer o seguinte, galera! Vou mudar a câmera! Parou assim! Soltar pra lá! Vamos ver o que eu faço! Mudar pra cá! Aí fica top! Aí sim, ó! Pega aí também! Posição do sol melhor! Show de bola! Vamos lá! Vamos lá! Vou ver! Vamos lá! Vamos lá! É! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Estou arremessando contra o vento. Tem um ventinho aí. E aí Vamos azulão. Nossa senhora. Vem na direção. Saiu da estrutura. Pegou. Meu Deus. Podia ter dado uma puxada. Já fiz galo aí. Saiu do enrosco bateu. E aí E aí Deixa eu garantei aqui também. E aí 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 E aí